O confronto catarinense seria no dia 14 de outubro, mas passou para o dia 13 de outubro, uma sexta-feira, às 21h30, de Brasília, no Heriberto Roussi. No turno da Série B, as equipes empataram em 1x1 na Arena Condá, com gols de Thiago Marques, para o Criciúma, e Neto, para a Chapecoense. Veja também.